Música Todo sapatão tem que saber sobre o oróspio, toda, 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 toda. Sapatão que se preze já sai do útero da mãe fazendo mapa astral, primeira coisa. E eu não sei nada sobre o oróspio, então eu fico fingido que eu sei. E aí eu tento fazer, bolar umas lógicas na minha cabeça sobre o signo de pessoas que eu conheço. Então, por exemplo, eu sou Libra. Aí eu falo, não, Libra é o melhor signo. Peraí, deixa eu te contar. Libra, quem é Libra é muito gente boa, é político, é educada. Não, o melhor signo é Libra. Aí eu vou e vejo quem são as pessoas que eu não gosto. Aí eu vou falando dos signos das pessoas que eu não gosto, como se fosse ruim. Então, como uma boa sapatão, eu finjo que sei sobre signos, sobre oróspio, sobre tudo. Inclusive, você me perguntar assim, ai, e o seu signo no candomblé? Eu falo, cara. Eu sei. Ah, mas o chinês? Falo também. Mas não sei se tá certo. Quando, quando... Tem uma coisa que eu odeio muito. Muito. Muito em sapatão. É uma coisa central, assim. Às vezes a sapatão, ela vira pra você e nem pergunta seu nome. Ela pergunta seu signo e seu ascendente. E aí, ela acha que já fez uma leitura total de você. Eu odeio isso. Odeio, odeio. E eu acho que a maioria faz isso. Tem uma tática que é muito boa. Pra você deixar a pessoa insegura. Você vira pra ela e pergunta... Quando você vai conhecer a pessoa, né? Você pergunta o nome. Ah, qual o seu nome? Ah, tá. E o seu signo? Aí você já dá aquela olhada profunda do estilo. Eu sei tudo. Sobre todos os signos. E eu vou te ler aqui inteirinho e não vai ter como você fugir. E aí a pessoa fala, ah, sou câncer. Você fala, câncer? Percebi. Tem muito mesmo de câncer, né? E faz aquela... E não fala mais nada. Porra, eu não sei nada de signo. Aí você finge ali que sabe tudo e já sabe dos defeitos da pessoa. Enfim. Nossa, eu faço sempre promessa de ano novo. Amo fazer promessa de ano novo, mas não cumpro nenhuma. Eu, a partir do momento da minha vida em que eu via que eu não cumpria nenhuma promessa de ano novo, eu fiz a seguinte promessa. Eu não vou prometer mais nada. E desde então eu tenho cumprido essa promessa com muito sucesso. Eu nunca cumpro, né? Então a gente faz aquela promessa, pseudo-promessa, que a gente é utópica, mas nunca dá certo. É, eu sei que eu não vou cumprir mesmo, então eu já nem faço mais. Cara, então, eu tô tentando cumprir as promessas de 2008.